O que era pra ser um feriado tranquilo? Se tornou verdadeiro pesadelo pra esse casal que aparece na tela. O casal estava indo almoçar, como o Silvano foi ontem com a esposa dele, no feriado. E foi abordado o casal por dois assaltantes armados na zona norte de São Paulo. Os dois foram sequestrados, mas a polícia percebeu a ação dos criminosos e começou uma perseguição. Pra fugir aí dos policiais, os bandidos acabaram perdendo o controle do carro, bateram em cheio nesse poste e o carro ficou destruído. O carro da Maísa e do Luiz Fernando terminou o feriado assim, batido num poste na zona norte de São Paulo e com uma marca de tiro no vidro dianteiro. Esse foi o fim de uma história que começou no meio da tarde na zona oeste da cidade. O casal de funcionários públicos federais sofreu ferimentos leves, mas o que eles passaram nas mãos de criminosos deixou um trauma. Estacionamos o carro, meu esposo desceu do carro, eu estava descendo na calçada quando o indivíduo me abordou armado, pedindo pra eu retornar pro carro. E meu esposo também, ele falou, entra também porque tem outro atrás de você. Eles estavam sendo vítimas de um sequestro relâmpago. Um deles entrou no banco de trás e o outro foi dirigindo, os dois armados. Na hora que ele saiu do carro, ele até teve problema porque ele não colocou o cinto. Então o carro não saía. Aí ele ficou meio atrapalhado e ficou meio furioso. Pô, tem bloqueador? Não, não tem. Tem rastreio. E aí ele já queria senha do celular, queria já ver se tinha cartão. Aí começou a pedir tudo, aliança, relógio e tal. E aí ele falou assim, não, vou deixar vocês na ponte. Mas a promessa dos bandidos não foi cumprida. Depois eles começaram a falar que queriam ir pro banco. Enquanto isso, no banco de trás, o marido de Maísa era ameaçado por outro ladrão. Ele ficava com o revólver apontado, engatilhado. E eu ficava desesperado, pensando o que ele iria fazer. Segundo o casal, o destino deles era a região da Brasilândia. Mas no meio do caminho, aconteceu algo inesperado. Eu acho que eles perceberam que um policial de moto da Rocam percebeu alguma coisa estranha ali naquele carro. A polícia percebeu que os dois eram mantidos reféns. E o policial emparelhou com o carro, com a arma em punha e falou, para, para. Ele não parou, vindo em alta velocidade, fazer uma conversão, colocando em risco o pedestre e a ciclofaixa que existe no local. Começou uma perseguição policial mesmo. No que ele estava subindo, ele queria atropelar o policial. O policial deu ordem de parada pra ele. Ele não parou e tinha um carro na contramão. Então ele foi obrigado a desviar desse carro pela calçada e acabou entrando num poste. Como eles não obedeceram a ordem de parada, os policiais atiraram. Na abordagem foi localizado um revólver e um simulacro de arma parecido com um revólver também. Ramon Batista, de 35 anos, e Clóvis de Jorge, de 33, foram presos em flagrante pela polícia e trazidos aqui para o 72 DP, na zona norte da capital paulista. Eles já têm passagem na polícia por roubo e receptação. E agora devem responder por sequestro, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. O feriado da Proclamação da República terminou com o casal prestando depoimento na delegacia, salvos pela polícia militar. Foram grandes heróis de ter percebido que alguma coisa estranha estava acontecendo naquele carro. A gente fica emocionado, assim, dos policiais, o que arriscaram a vida para salvar a gente. Nossa, não tem o que pague essa vida por eles, viu? Não tem o que pague essa vida por ela. Obrigado.